sem ter prejuízo, sem perca de gado, você imagina se vier uma fatalidade aí de quebrar mamão fraturar algum osso, mas ele é um garrote bastante tranquilo e tranquilo e quente, já cheirou todas as vacas aqui já. Rebeça, rebeça, rebeça. Agora é com cacique, cacique, é. É, tourinho do vizinho é quente, viu. Rebeça, 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 rebeça. É, é legal, foi o tamanho seu perdendo essa tampinha de boque. Tá até parecendo que tá brincando com cacique, o gaúcho. Para com isso, rapaz. Parece que são amigos, olha só. É, olha só. É, olha só. É, olha só. Vamos lá. A impressão que dá é que o gaúcho não quer bater nele, viu pessoal? Olha só. O gaúcho fica afastando o tempo todo e ele não vai atrás. É, agora ele deu uma pegada meio forte aqui. Olha, gaúcho! Olha, gaúcho! A pessoa toca o gaúcho ali para o curral para apartar eles aqui para chamar o vizinho para pegar, porque daqui até na passagem dele é um pouco longe e para mim tocar o garrote que eu não conheço é meio complicado. Olha, gaúcho! Olha, gaúcho! Sai foda, gaúcho! Sai foda, gaúcho! Sai foda de confusão que eu não posso te perder não, nego. Vem atrás não! Pode! É pessoal, vou parar o vídeo por aqui, porque se eu ficar filmando aqui eu não vou estar conseguindo apartar eles. Vou estar parando o vídeo por aqui, deixe aí comentários com críticas, sugestões. Se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe para que chegue a mais pessoas. Ative o sininho das notificações para estar recebendo notificações dos próximos vídeos. Deixe uma curtida para o canal, olha só, já está se pegando de novo aqui, para evitar perigo, vou estar apartando eles, tentando apartar eles aqui. Mas está muito difícil. Aqui é a revista. Está com o bichê já para parir e quer essa besteira? Olha, gaúcho! Olha, gaúcho! Olha, gaúcho! Olha, gaúcho! Me parece que tem muita hora que esses voos estão brigando, que eles já estão cansados, pessoal. Vai, gaúcho! Pessoal, aqui no meu curral aqui, agora eu estou vendo aqui de onde que esse garrote veio. Olha só, tem um rastro de um gado que veio aqui e com certeza ele veio ali da outra área do vizinho, porque essa área aqui dá acesso a essa pastagem aqui.